Nesse fim de semana, uma carreta e um carro se envolveram em um acidente na BR-050 no quilômetro 176 aqui em Uberaba. O motorista do carro perdeu o controle e bateu na lateral dessa carreta e o impacto foi tão forte que ele foi lançado para cima da moreta central da BR. Felizmente, o motorista não teve ferimentos, já o passageiro teve ferimentos leves e foi encaminhado até o hospital aqui da cidade pela equipe da concessionária. Durante todo o atendimento, foi gerado um trânsito de cerca de um quilômetro e depois a pista foi liberada.